Galera, o meu treinamento de PES 2021 já tá no ar. Quem quiser aprender tudo o que eu faço dentro das minhas partidas detalhadamente, o link pra participar do treinamento tá na descrição do vídeo. Venha jogar o modo de jogo mais divertido do PES 2020. Master Liga é na Liga dos Cracks. O link pra participar da competição tá na descrição do vídeo. Fala meus craques, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu trago aí pra vocês algumas informações bem bacanas sobre configuração de controle e configuração de câmera. Que é algo que vocês me perguntam bastante aí nos vídeos. Qual é a melhor câmera pra jogar? E eu vou trazer aqui pra vocês as configurações que eu uso, beleza? Espero que esse vídeo aqui ajude vocês. E pra vocês me ajudarem também, não esqueçam de deixar aquele likezinho que ajuda muito na divulgação do vídeo. Se inscreve no canal, quem ainda não é inscrito, que a gente tá rumo aos 100 mil inscritos. Beleza, galera? Então é isso que eu peço pra vocês. E vamos dar início então aqui às informações. Em configurações é que a gente vai ajustar o controle, ok? A gente vai aqui em opções, configurações de ajustes pessoais. Aí vocês vão selecionar o usuário. Aqui no caso seria o usuário 1, eu tô com o nome de Rodrigão. E aqui tá galera, não vou explicar exatamente pra vocês como funciona cada uma dessas configurações aqui. Eu vou explicar pra vocês qual é a configuração que eu uso, ok? Basicamente essa daí. Configuração de comandos eu uso padrão, eu chuto no quadrado, corro no R1. Beleza, essa configuração aqui padrão serve pro Xbox também. Aqui na parte de alterar cursor, eu uso semi-assistido, beleza? Indicação de próximo jogador, eu uso sim. Tipo de cursor, eu uso o nome do jogador. Nível de auxílio de passe, eu uso nível 2, tá? Recomendo que vocês usem o nível 2 aí. Tipo de lançamento, eu uso básico. Tipo de chute, básico também. Não caiam nessa onda aí de que o avançado é melhor e tal. Os grandes jogadores de pés aí, a grande maioria usa básico, beleza? Digo pra players aí, quem tem bastante destaque no competitivo. Guia de direção eu uso sim. Guia de precisão sim. A guia de direção é basicamente a setinha que vai aparecer no pé dos jogadores de vocês. A guia de precisão é um risco que vai aparecer no pé dos jogadores quando vocês trocam o cursor. E quando manda o jogador correr também, quem tá sem a bola. Guia de posicionamento eu uso sim. Dribble automático, uso sim também, galera. Carrinho automático. Eu boto com assistência, o carrinho automático basicamente é quando o defensor de vocês, ele vê que tem uma oportunidade de dar um carrinho pra recuperar a posse de bola, ele faz isso, tá? Eu acho que vale a pena usar. Sim, pode acontecer de vez em quando aí dos jogadores de vocês darem um carrinho automático e acabarem fazendo uma falta. Mas eu acho que fazendo um balanço aí geral, vale a pena sim usar o carrinho automático com assistência, ok? E o meu de auxílio de passe aqui, galera, vocês podem alterar, né? Tem gente que usa 1, 2 e 3, eu recomendo usar o 2, como eu já falei, porque eu acho que o 2 é mais equilibrado entre o 1 e o 3. Então eu acho que o 2 vale muito a pena usar. Aqui na opção controle de companheiros, eu uso assistido. Basicamente essa aqui é a minha configuração de controle, então. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha configuração de câmera. A gente até pode ajustar por aqui, mas geralmente eu gosto de ajustar lá na tela de jogo mesmo, tá? Então a gente vai aqui em início, vou colocar numa partida local. E vocês podem alterar essa configuração de câmera que seja no modo de jogo que for, beleza? Bom, galera, agora eu vou mostrar pra vocês aqui a configuração de câmera, certo? Tô numa partida aqui local. Gente, eu apertei Start. Eu vou aqui na opção configurações de câmera. Bom, rapaziada, se liguem que eu uso aqui a dinâmica ampla 2.2, tá? A dinâmica ampla aí é muito usada por... Acho que muitos pro players usam a dinâmica ampla, tá? E eu uso a 2 de zoom, vocês podem configurar como vocês acharem melhor. Eu uso 2. Altura, eu uso no 2 também, tá? Eu acho que dá uma boa visibilidade do campo de jogo. Então dinâmica ampla aí é a câmera a ser usada, na minha opinião aí. Tem gente que joga com uma vista mais aérea, mas eu acho que atrapalha na hora de finalizar ou até mesmo de driblar. Então eu gosto de usar essa aqui que tem uma boa visão de onde tá a bola. E uma coisa importante que você tem que levar em consideração na hora de usar a dinâmica ampla é que vocês têm que usar o radar, galera, que fica aqui centralizado na parte inferior, né? Vocês tão vendo o radar aí? É importante que vocês usem o radar pra conseguir visualizar alguns jogadores que não tão aparecendo aqui na câmera. Quando vocês... um atacante, vocês que tá se movimentando, pra receber um lançamento, talvez, tá? Então é importante que o radar seja utilizado por vocês ao utilizarem a dinâmica ampla 2.2, que é a câmera que eu uso aí pra jogar qualquer modo de jogo que seja, tá? Até mesmo quem joga X11 aí, eu recomendo usar a dinâmica ampla 2.2 e sempre ficarem atentos ao radar também. Beleza, galera? Então, basicamente, o vídeo de hoje era isso. Espero que ele tenha ajudado vocês. Não se esqueçam de se inscrever, galera. A gente tá rumo aos 100 mil e com a ajuda de vocês é possível a gente chegar ao tão sonhado número de 100 mil inscritos. Beleza, galera? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até o final. Compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês, nos grupos de PES aí, quem tá com dificuldade na configuração de controle ou até mesmo na hora de encontrar a câmera ideal pra jogar. Beleza, galera? Muito obrigado de coração a todos vocês que assistiram até o final. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri